Olá, hoje gostaria de falar convosco sobre toda a incerteza que está-se a passar mundialmente acerca da produção, a falta de chips, o que está a acontecer. Tudo começou há uns meses atrás com incêndio naquela fábrica do Japão, que eu já falei anteriormente. Estamos também a passar o Covid-19, que já passamos há cerca de um ano e ainda estamos a ter falta de cobra devido a pouca exploração. O que vai resultar também em possíveis aumentos de preço por parte de todos os componentes, seja da parte do cobre para se poder fazer cabelagens, para se poder fazer, por exemplo, as bobinas dos altifalantes, dos drivers das colunas, dos tweeters, seja para fazer a parte da eletrónica da parte das placas, imensos, imensos componentes estão a faltar. A nível do cobre tem aumentado exponencialmente nos últimos meses. Aliado a este aumento do preço dos componentes, nós temos também o aumento do preço do transporte aéreo ou transporte marítimo. Temos desde o navio encalhado no canal de Suez, a diminuição dos aviões, do transporte aéreo dos passageiros, diminuindo as cargas aéreas e as transportadoras tiveram que fredar aviões só para fazer as cargas das mercadorias. Isto também faz o aumento dos preços. E com isto muitos componentes estão a aumentar. Eu recomendo a toda a gente, seja com a nossa empresa ou com outras empresas, telefonarem antes e ver se ainda são possíveis aqueles preços que estão disponíveis online. Porque os preços estão a mudar basicamente todos os dias. Estas flutuações de preços, como eu já falei anteriormente e a níveis de problemas de qualidade, faz com que certas produtoras, certas montadoras de equipamentos, procurem produtos com qualidades mais baixas para fazer os seus produtos. A nível da nossa empresa, nós não vamos sacrificar qualidade e que nós trabalhamos com empresas gigantes internacionais e isto é uma preocupação para todos nós. Não diminuir a qualidade dos produtos. Se tiver que aumentar o preço, vai ter que ser um mal menor. Porque diminuindo a qualidade, vai haver problemas depois de fazermos novamente o trabalho. Temos que repor novamente a conformidade do produto ao cliente. O que vai custar ainda mais, porque se já não estamos a ter peças para que nós podemos trabalhar ou produtos para nós vendermos, ainda vai ficar mais difícil. Por isso, não se espantem que haja aumentos de preços, como vai acontecer. Eu já falei nisto também anteriormente. E agora, o que estamos focados, como sempre, é na localização e ter o melhor produto possível. Muitas marcas de tecnologia e muitas fábricas estão a dar um passo atrás voltando um pouco à tecnologia anterior e mantermos aquilo que já é seguro e que nós já conseguimos fazer e não avançarmos tanta tecnologia de forma a ser possível. De lá está. Jogarmos no seguro e podemos ter um produto que nós podemos apresentar sem problemas nesta altura tão difícil de escassez. dos chips, dos copos, de todas estas coisas que vão influenciar a produção. Existem certas fábricas, mesmo cá em Portugal, fábricas automóveis que já pararam e vão parar porque não está a haver uns componentes para fabricar os automóveis. Quem diz automóveis diz outras coisas. Frigoríficos, telemóveis, tablets, toda esta parte de informática. Tudo o que os chips, desde de um smartphone de 50 euros ou 20 euros até um smartphone de 500 euros ou 1000 euros vai ter quebras. Seja um automóvel de 10 mil euros como agora estamos com muitos dos Dacias de 9 mil euros dos 13 mil euros, os elétricos até um Tesla de 50 ou um Porsche de 100 mil vai faltar componentes para fazer estes automóveis e as produções também vão baixar. Nós, durante este tempo todo, continuamos as nossas formações internacionais enquanto empresa, nós estamos continuamente a avançar para vos poder dar também formação e feedback o que é que nós estamos a recomendar aos nossos instaladores que façam algum pequeno stock para terem as necessidades primárias resolvidas porque nós já sabemos mais ou menos o que é que nós vamos fazer nestas alturas do ano, independentemente do Covid. e nós vamos precisar de assegurar essas produções que nós, por exemplo, nós já temos encomendas feitas desde novembro, dezembro e que ainda não temos entregues. Nós, antes disso, logo na altura do... quando arranca o Covid, os confinamentos e isso tudo eu fiz alguns vídeos, que podem ver aqui no canal e que mostraram o nível de aumento de encomendas que nós estávamos a fazer de produção para quando começar a falhar, nós temos nós temos stock, temos muito stock porque já nos precavimos eu gosto de falar quando é bom e quando é mau mas está sempre preparado para este tipo destas situações não pensem que é um problema que está a ocupar e que é a nossa empresa que está a enfrentar é mundial todas as empresas estão a acontecer isto todas as marcas estão a acontecer e não se espantem quando vão a um sítio dizer ai eu queria aquele equipamento ai não há e quando vai ter ai não sabemos porque é verdade não estamos num clima de incerteza tanto porque não sabemos quando é que são as produções ou quando essas produções estão mesmo a chegar até nós por isso uma recomendação não tentem resolver com produtos mais baratos só vão gastar o dinheiro duas vezes os produtos mais baratos nesta altura do campeonato se antigamente já não tinham certificações de qualidade ou vestuos de qualidade para ver se estão bons agora ainda vão ser piores e é como um pouco na altura do Natal na China tudo é vendido com a qualidade mais baixa porque todo mundo está a comprar e estão a vender tudo e nesta altura passa-se muito assim está toda a gente a querer comprar e quem tiver estoque vai vender o que houver independentemente da qualidade nós não trabalhamos dessa maneira todas as empresas com que nós trabalhamos não trabalham dessa maneira nós queremos ter sempre o melhor dentro do melhor valor possível para nós termos um bom produto uma boa qualidade e nós podemos todos continuar a trabalhar satisfeitos para todos os que estão em negação eu recomendo que façam uma pesquisa apesar de só agora algumas notícias que comecem a aparecer mas mais vale encararmos isto de frente e vemos o que está a acontecer alguns dizem que está mais difícil vender eu posso vos dizer, assegurar que é mais difícil comprar lá está e para nós conseguirmos seguir em frente mais vale enfrentarmos o problema de frente e estarmos agora que estamos cientes do que está a acontecer vai ser mais fácil nós conseguimos resolver o problema espero ter ajudado com esta informação se tiver alguma dúvida não hesite a contactar obrigado e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau.